No segundo jogo de domingo, a equipe da Sapulândia enfrentou a equipe CRB. Durante o primeiro tempo, nenhuma das equipes marcou. Apenas aos 34 minutos e 56 segundos do segundo tempo, o atleta Ronaldo Souza marcou a favor da equipe Sapulândia. Final de jogo, Sapulândia 1, CRB 0. Foi um jogo difícil, o time do CRB valorizou muito nossa vitória, nós que vem do último título do campeonato aqui, então é uma responsabilidade grande. Estamos com um elenco um pouco renovado perante a outra competição passada, mas tivemos um desempenho razoável e conseguimos a vitória que era o mais importante. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos jogando aqui no CRB Alto Graças, nós que vêm do Alto Araguaia para ajudar o rapaziada. Do meu ponto de vista, os caras fizeram o gol primeiro, uma falha nossa, remessa lateral, os caras subiram e fizeram o gol contra nós. Nós tentamos, de todo jeito, pressionar os caras, pressionar, até a busca do empate, mas infelizmente o jogo estava para eles hoje. E hoje nós saímos com uma derrota, infelizmente, mas no próximo jogo vamos lutar para sair com a vitória.